Hoje vou demonstrar como ativar o bloqueio de ecrã com o padrão 1PIN num smartphone com o sistema operativo Android 12. Você deverá ter algum tipo de bloqueio de ecrã para impedir que outras pessoas possam usar o seu smartphone. Mas antes, considera subscrever ao canal porque eu publico novos vídeos todos os sábados às 9 da manhã. Então, para começar, vamos deslizar o dedo de baixo para cima para abrir as aplicações. Vamos escolher as definições. O ícone que tem a roda dentada de definições. E agora aqui vamos procurar a opção de segurança. Deslizamos para baixo para encontrarmos e aqui está que tem o ícone de um cadeado e pressionamos segurança. E agora aqui na segurança vamos pesquisar o que diz bloqueio de ecrã. E clicamos em bloqueio de ecrã que diz por baixo nenhum. Portanto, não tem nenhum bloqueio de ecrã neste momento. Pressionamos. Temos aqui várias opções. Nenhum. Deslizar rapidamente. Padrão. PIN ou palavra passe. O nenhum e o deslizar rapidamente. Não é nenhum tipo de proteção para que outros possam utilizar o seu telemóvel. Mas o nenhum não tem absolutamente nada. Quando clica, entra para o sistema. Deslizar rapidamente. Tem que deslizar o dedo. E assim impede que clique em aplicações por engano. Depois tem o padrão, o PIN e a palavra passe. Começando pelo padrão. Vamos pressionar então padrão. E vamos, através destes pontos, escolher o padrão que temos que deslizar com o dedo. Vamos então fazer esta sequência. Fazemos o seguinte. Se tivermos a certeza que queremos esta sequência. Ele vai nos pedir para confirmarmos esta sequência. Fazemos novamente a mesma sequência com o dedo. E confirmamos. Mas antes de guardar, ele vai perguntar o que quer que seja mostrado com o bloqueio de ecrã. Temos a primeira opção que é mostrar conteúdos de todas as notificações. Mostrar conteúdo confidencial apenas se desbloqueado. Ou não mostrar notificações. Assim, mesmo que o ecrã bloqueado, poderá mostrar alguma coisa. Queira ver rapidamente. Ou não mostrar nada. Vamos meter não mostrar nada. Fazemos concluir. Então, neste momento, já temos uma sequência para o bloqueio de ecrã. Se desligarmos o ecrã. Voltamos a ligar. Agora já temos aqui um bloqueio de ecrã. E precisamos de acertar a sequência. Se metemos uma sequência errada. Elige padrão incorreto. Outra vez. Incorreto. Vamos meter padrão correto. Que é este. E se estiver correto, ele permite voltar a entrar no sistema. Vamos voltar a clicar em bloqueio de ecrã. Porque agora, se quisermos remover o bloqueio de ecrã. Vou mostrar como é que é. Mas antes, para fazer alterações, agora ele pede-nos sempre para confirmarmos o padrão. Então, metemos o padrão. Então, para... Ele diz que o padrão é o bloqueio atual de ecrã. Para remover, selecionamos nenhum. Fazemos eliminar. Se desligarmos. E voltamos a ligar. Já não temos um bloqueio de ecrã. Vamos voltar a clicar em bloqueio de ecrã. Que agora diz nenhum. E vamos agora experimentar um pin. Clicamos agora na quarta opção, que é pin. Vamos meter um pin. Vamos pressionar 1, 2, 3, 4. Fazemos o seguinte. Para confirmar o pin. 1, 2, 3, 4. E confirmar. Novamente, como anteriormente, podemos escolher o tipo de notificações que queremos que mostre quando o ecrã está bloqueado. Vamos meter nenhuma. Fazemos concluir. E agora diz, bloqueio de ecrã com pin. Vamos desligar. Voltamos a ligar. E agora temos que meter um pin. Então, 1, 2, 3, 3. Seguir. Pino incorreto. 1, 2, 3, 4. E o pin está correto. Permite-nos entrar no sistema. Vamos abrir outra vez o bloqueio de ecrã. Novamente, para fazer alterações, vai-nos pedir o pin. Porque agora temos mais uma segurança naquela móvel. E temos 1, 2, 3, 4. Confirmar. Diz que o bloqueio de ecrã atual é o pin. Para remover, como anteriormente carregamos em nenhum. Fazemos eliminar. E o bloqueio de ecrã está eliminado, se quiser. Então é assim que permite bloquear o ecrã. E meter mais um nível de proteção. Seja através de um pino, de um padrão ou de uma palavra passe. Espero que este vídeo tenha ajudado. Agora, considera subscrever ao canal. Porque eu publico novos vídeos todos os sábados às 9 da manhã. Mete um gosto se gostaste do vídeo. E escreve nos comentários se tiveres alguma questão. Porque eu leio e respondo a todos os comentários. Deixe-me ver o vídeo.